Então, Grazi, eu tô tendo muita dificuldade na hora de fazer o recorte do molde quando tem o hiponíquio grande, porque nas laterais, na diagonal, é fácil cortar, mas naquela partezinha da unha e o comprimento do hiponíquio, eu não consigo. Por quê? Aí eu não sei se... Qual é a sua dificuldade, assim, você não sabe como cortar ou você não sabe a quantidade de cortar? Isso, eu não sei a quantidade, eu não sei a base que eu tenho que ter pra tá cortando esse molde. Olha só, geralmente... Eu já tenho a minha caneta, mas não dá. Olha só, geralmente, a grande maioria dos moldes, eles têm os os negocinhos ali, né? Aqueles... Aquelas marcaçãozinhas ali, né? Então, o que que você vai fazer? Encaixou o molde, você vai cortar, não encaixou, né? Na verdade, você tentou encaixar, ele não foi, ele ainda... Você vê que ele tá... Não tá firme, né? O que significa que ele não tá entrando certinho. Então, o que que você vai fazer? Você vai tirar aquela primeira linhazinha lá, a primeira linha, lá em cima. A primeira linhazinha você tira. Encaixa. Opa, ainda não tá firme, não encaixou. Você tira até a segunda linha. Opa, agora encaixou. Você vai tirando conforme tem necessidade. Porque também você não pode ir lá e tirar lá no segundo, porque às vezes não tem necessidade de tirar até o segundo. Às vezes só um pouquinho. Por quê? Porque vai ter clientes que tem eponíquio mais... Como é que eu vou dizer? Tem uma pele a mais, né? Tem eponíquio mais pra fora. Tem umas que não, tem pouquinho. Então, você vai tirar conforme necessidade. Por exemplo, esse dedo aqui meu tem que tirar muito. Tem que fazer um rombo, entendeu? Pra encaixar. Os outros não. Os outros quase não precisam de cortar. Alguns não precisam nem de cortar. Eu só faço aquele corte lateral. Entendi. Entendi. E assim, comecei, até pouco tempo eu usava aquele molde reutilizável. E daí, tipo, tava certo a minha unha. Nunca caiu nenhuma, não. Mas, minha unha que dava muito trabalho pra conseguir colocar o gel, porque ele não tem como fazer recorte. Aí, eu não aprendi isso. E no curso que eu fiz... Odeia aquele molde. Tipo assim, eu fiz um curso de tímido. Ele colocou pra mim do molde reutilizável e eu comecei a usar. E aprendi a usar ele por conta. Caraca, eu odeio esse molde. Como é que você consegue usar isso? Agora eu não consigo mais. Eu parei e não consigo mais. Ai, gente. Eu acho que o molde... Ó, se você tiver dificuldade... Tem gente que tem dificuldade com molde de papel, né? Por ele ser muito mole, aquela coisa toda. O que você pode fazer, tá? Duas coisas. Se você tem essa dificuldade também na hora de encaixar, porque o molde é mole, né? Você pode fazer duas coisas. Primeiro, ou usar um molde de plástico, que ele é mais firme. Você vai ter... Você vai conseguir encaixar ele melhor. Ou você pode fazer uma outra coisa também, que é comprar aqueles... Não tem... Quando a gente vai fazer a festa do nosso filho por conta própria, que a gente vai lá e compra aqueles tubetes pra poder colocar brigadeiro dentro? Não tem? Você compra aqueles tubetes, corta o bico dele, né? E abre ele todinho. Conforme você abrir ele, você vai cortando ele e faz os quadrados assim, ó. Entendeu? E você cola atrás do molde. Aí o que você vai fazer? Não tem aqueles tubinhos que a gente compra pra curvatura? Já viu? Já viu, né? O que você vai fazer? Você vai colar esse quadradinho que você cortou do tubete, né? Atraindo o molde. Vai pegar isso, porque agora ele vai ficar bem duro, né? Vai pegar esse tubete, vai colocar o molde, né? E vai, ó, fechar ele. Que aí ele vai ficar certinho já, com aquela curvatura certinho. Aí vai ficar mais fácil de você cortar e de fazer tudo. Gente, viu como é que o tempo é tudo? Por que você tem que conhecer cada produto que você trabalha? Ela falou que ela trabalha com gel da Estarneia, às vezes com o Dacult, às vezes com o Tones, né? Então o que que acontece? Não, não vai ser o mesmo tempo pra todos os produtos. Nem tempo de curvatura, nem tempo de pontuação, nem tempo de nada. Nem tempo de polimerização. Então é muito importante saber o tempo de cada coisa, viu? Mesmo os problemas que a gente tem com o gel, a gente pode ter com o acrílico. Porque o acrílico, ele não vai dentro da cabine. Mas ele seca, ele seca o ar, né? O ar livre. Então, o que que acontece? Se eu curvar, por exemplo, o acrílico totalmente úmido, né? Vai marcar ele. Ele vai soltar, ele vai criar essa bolha. Porque na hora que eu apertar, ele pode estufar a parte de cima e soltar, né? E às vezes as laterais não soltou. Mas dentro, o que que aconteceu? Ele estufou. Quando a cliente voltar, aquela parte não tá fixa ali na loja, né? Então é muito complicado. Tem que saber o tempo de cada produto certinho, tá bom?